A orquídea debilitando já, gente, essa menina eu trouxe para salvar aqui para fazer um replante para dar um cuidadinho melhor para ela, porque pessoal olha aqui, não sei se está dando para ver no vídeo mas ela está bem suja, está cheia de poeira, olha que judiação, perdeu uma folha aqui do meio a haste floral já está passando da hora, já passou da hora de cortar, está super seca, começando a amarelar tem manchinha preta já surgindo também, substrato velho do jeito que ela veio gente, essa menina estava dentro de uma cozinha, dois meses dentro de uma cozinha a folha está até um pouco grudenta, hoje a gente vai fazer um salvamento, vai dar uma vida nova vai fazer um replante lindo com essa princesa, vamos dar um spa, um dia de princesa para ela ela vai ficar linda, vou mostrar para vocês nesse vídeo de hoje o que você deve fazer se você pegou uma plantinha assim para recuperar na sua casa ou se você tem aí no seu cultivo uma falenopsis que está começando a murchar folha, ainda está no mesmo vazio que ela veio que ela veio do produtor, que você ganhou de natal, gente acredita que eu não ganhei nenhuma orquídea de presente de natal, gente estou passada, me conta aí hoje nos comentários como foi o final de ano de vocês, o meu foi ótimo, graças a Deus e deixa aí para mim quem ganhou orquídea para eu me animar um pouco né, quem aí está no mesmo barco que eu que não ganhou nenhuma orquídea gente então vamos lá para as dicas de hoje, tem um aviso bem importante aqui já no começo desse vídeo hoje para vocês, que tem muita gente me pedindo adubo rimitsu né, gente é esse aqui o adubo que eu uso tá, deixa eu abrir aqui a embalagem para vocês verem o nome certinho, gosto muito desse adubo é um adubo orgânico mineral, mas no momento eu estou sem ele, gente, aí pelas festas de final de ano muita correria, é bastante corrido para que eu continue fazendo venda de adubo mas eu quero deixar aqui para vocês, que no site comprar orquídea tem o adubo rimitsu tá, tá super barato, tá só 39 reais, é o melhor preço aí do mercado lá no site comprarorquídea.com, vou deixar aqui o endereço do site na descrição se você não achou, pode me pedir, eu deixo o endereço do site para você adquirir o adubo rimitsu que é um adubo excelente, tem vários resultados, tenho mostrado também aí vários resultados para vocês aqui no canal e foi o menor preço que eu achei, inclusive eu já pedi o meu no site porque esse aqui, gente, olha só, tá acabando, só tem o restinho e eu tenho muitas orquídeas, né eu sempre tenho que estar fazendo aí a reposição então lá no site comprarorquídea.com, além das orquídeas tem também o adubo rimitsu, tá bom, gente mas vamos lá hoje para esse replante do dia, para essa vida nova vamos começar aí o ano novo dando uma casinha nova para essa menina primeira coisa que a gente vai fazer com ela, pessoal fazer uma limpeza principalmente no vegetal para tirar essa poeira, para tirar aí essa... tá grudento, gente, a folha acho que porque estava dentro de uma cozinha, né, ela tá bem suja vamos retirar todo o substrato dela, tá, vamos retirar ela do vasinho para ficar mais fácil, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar a haste floral haste floral seca, pessoal, sempre corta o mais próximo do caule que vocês conseguirem, tá vamos cortar bem aqui, ó, bem aqui na parte de baixo, olha só haste floral seca, gente, não precisa selar com esmalte ou extrato de própolis, tá ela já está seca, então não vai dar entrada aí para fungo para limpeza do vegetal eu vou fazer essa limpeza com ela no vaso por quê? porque ela está mais firme para que eu possa manusear o material que eu vou usar então depois que eu fizer a limpeza nas folhas a gente vai retirar e eu já vou passar a dica para vocês de substrato, tá, de vaso que hoje tem surpresa, acompanhe o vídeo até o final para você aprender vamos lá então? pessoal, para limpeza do vegetal nós vamos usar o leite, tá, o leite diluído em água ele deixa as folhas bem brilhosas, bem bonitas, bem limpinhas, dura bastante tempo pessoal, a aplicação do leite diluído em água eu vou fazer só agora na hora do replante, tá bom, algumas pessoas têm me perguntado a frequência pessoal, faz só na hora que vai fazer o replante para dar uma limpeza, tá, na folha para ela ficar mais bonita, não precisa fazer depois a medida da diluição é uma colher de leite para duas de água sempre dobre a quantidade de água na medida de leite que você vai usar aqui eu usei bem pouquinho porque eu só vou fazer esse replante, tá, essa limpeza de hoje vou usar aqui uma esponjinha de retirar maquiagem, mas pode ser o algodão também tá, pessoal, o algodão também dá super certo vamos retirar aqui o excesso do leite, eu molhei e retirei o excesso aqui, pessoal, ó, sem segredo, a gente vai passando o algodão aqui na frente vamos passar no verso também, tá, pessoal, é importante a gente não sabe se essa menina com o tempo, né, que ficou lá no local onde ela estava se ela adquiriu algum fungo, alguma coisa então a gente vai passar frente e verso das folhas olha que bonito que já fica o vegetal, bem brilhoso, fica bem bonito várias pessoas estão me perguntando o que eu uso no vegetal das minhas orquídeas para ficar bem bonito gente, não tem segredo, é o leite, algodão, tá, e passar sim não precisa passar semanal, pode passar somente quando você vai mudar ela de vaso fazer o replante aqui ela tem uma manchinha amarela, conforme eu mostrei para vocês eu já vou falar para vocês o que a gente vai fazer gente, nunca ignore uma manchinha dessa forma, tá, toma muito cuidado isso aqui é muito perigoso a longo prazo na sua orquídea pessoal, passamos aí frente e verso das folhas agora a gente vai retirar ela do substrato vamos apertando assim o vaso e vamos tentar tirar sem quebrar a raiz, né já fiz bagunça aqui, já saiu tá bem seca, pessoal, porque enquanto ela estava aqui na minha casa aguardando o replante, eu não fiz rega, tá, pessoal ela já estava aí com um excesso bem grande de água quando ela veio o vaso estava até preto então depois que ela veio para casa, eu não fiz mais rega deixei ela secando bem, tá, para depois a gente fazer o replante estou retirando a esponjinha que sempre vem no meio, ó, que é essa bolinha a gente sempre tem que retirar se ficar algum pedacinho, gente, não se preocupa, tá, não tem problema como também se ficar algum pedacinho de casca de pinos aqui no substrato também não tem problema é importante a gente retirar mais o excesso, né, das raízes porque eu não consigo cultivar a orquídea nesse substrato o que a gente vai usar para plantar essa menina? primeiro, pessoal, antes de fazer, colocar ela no vaso a gente precisa retirar qualquer risco que ela esteja correndo de fungar e quais são os riscos numa orquídea nessa situação? é isso aqui, ó, folha amarela que a gente já vai retirar pode retirar, tá, sem dó essa manchinha aqui amarela, que a folha ainda está verde a gente vai fazer o corte bem aqui vai retirar todo esse começo de fungo percebam que eu deixei uma distância aqui entre a mancha e o corte é sempre bom deixar e essa aqui, pessoal, a de baixo eu nem passei o leite porque eu também vou retirar porque ela está amarelando ponta de folha seca gente, isso aqui não tem perigo nenhum porque está bem seco mas eu vou cortar só para ela ficar bonita no vaso, tá? eu não cortei parte verde eu cortei apenas a parte seca então não precisa ser lá a parte dela está seca vazinho que nós vamos usar, né? depois do cuidado de toda a limpeza olha só que diferente que ela já ficou hoje nós vamos plantar nesse vazinho plástico que é super baratinho tem no Mercado Livre para vocês tá? super barato eu acho que talvez tenha também no site comprar orquídea vocês dêem uma olhada lá no site tá? para ver se tem e eu vou ver se a minha menina vai se encaixar aqui bem legalzinha gente, olha aqui deu certinho o vaso para ela olha o tamanhozinho do vaso que gracinha um vaso pequeno, gente usando sempre um vaso menor ela tem mais chances de enraizar mais rápido nunca usem um vaso grande para plantar orquídea procurem sempre um vasinho menor aqui como ela já tinha bastante raiz pessoal o que a gente vai fazer eu vou fixar ela primeiro porque ela tomou conta do vaso tá? as raízes se ela tivesse poucas raízes eu teria que ter colocado um pouco de substrato até pelo menos na altura da metade e depois fixar mas aqui ela se encaixou bem certinho super simples pessoal vamos usar o palitinho tá? o palitinho de churrasco vamos passar aqui em cima do caule dela perto das raízes vamos dar uma apertadinha e empurrar o palito dessa forma olha que bonitinha que ficou gente bem firminha vou usar outro palito gente que eu gosto que ela fique bem fixa tá? vou passar aqui vou apertar e vou fazer um X aqui na minha menina dentro do vaso assim eu tenho certeza que ela está super fixa sem nada de exagero de substrato gente para essa menina tá? hoje a gente vai usar o musgo esfagno que é esse aqui vamos usar pessoal algumas bolinhas apenas nas laterais do vaso tá? vou retirar o excesso da água do meu musgo esfagno olha só a gente aperta retira e vamos encaixando aqui ó gente nas laterais no fundo do vaso aperta com o dedo vamos fazer mais uma bolinha olha que fácil gente super simples super fácil ó coloquei mais uma aqui e aqui na frente eu vou usar mais uma aqui pessoal ó na parte de trás dela eu vou colocar mais uma bolinha de esfagno olha que legal que tá ficando então eu coloquei uma bolinha aqui uma bolinha aqui e a outra bolinha aqui pessoal aqui agora agora a gente vai fazer a aplicação do adubo que eu já fiz a papinha da nenê olha só uma colherzinha de adubo rimitsu eu sempre coloco um pouquinho de água tá gente assim o adubo faz efeito bem mais rápido e ela vai virar um torrãozinho aqui não vou perder adubo dentro do meu vaso local para aplicação é bem pertinho do caule tá? eu coloco meu adubo e dou uma apertadinha olha que legal gente aqui hoje pessoal não precisa regar tá? eu vou regar aqui essa menina amanhã ou depois da manhã assim esse adubo vai secar vai virar um torrãozinho não vai se perder aqui dentro do meu vasinho vamos subir a câmera para mostrar olha gente que linda que diferença que ficou um tratamento né? com material super simples que é o leite diluído em água óleo vegetal a diferença que ficou no começo do vídeo como ela estava e agora bem arrumadinha super limpa já com umidade com adubação aqui não tem erro gente é só esperar o resultado minhas regas são diárias porque o meu clima ele é bastante quente e seco né? vou pendurar lá no meu orquidário das falenópsis e em breve eu volto mostrando o resultado para vocês gente um beijo no coração de cada um espero todos vocês amanhã para o nosso vídeo novo porque tem uma dúvida geral que eu quero esclarecer no vídeo de amanhã tá? não perde não as 8 horas da noite tchau gente até amanhã